f7 f7 é ow f8 f8 F5 Poccas c8 flula m8 vamo f8 man ur f8 É o vinho de Knicks Me mostrando alguém que pode vir, tá com o ataco comigo Colou a bunda no chão Vai, fica de perna pro alto É o vinho de Knicks Me mostrando alguém que pode vir, tá com o ataco comigo A turista tenta essa onda Tá na, tá na, tá na Tu não faz, tu não faz Tá mexendo, colou a bunda no chão Alguém vai pra mim Colou a bunda no chão Tá brincado, né Fica de perna pro alto Ótimo, ótimo É o vinho de Knicks Fica de perna pro alto Basta os caranquês Toma Vamos vez da vez A chocou doido 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 Tchau, tchau, tchau